Olá família, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E vamos para mais uma aula, lembrando que nós estamos buscando da melhor maneira possível o preparo das nossas aulas e das nossas atividades. E hoje a nossa atividade é de coordenação motora fina, mas também de divertimento, porque acredito que eles vão gostar muito. Para as meninas eu desenhei uma mão para elas pintarem as unhas e para os meninos um carrinho. E olha só, eu já comecei pintando. Então vamos lá? E para a confecção dessa atividade eu utilizei de papelão, canetinha e fita. Eu passei fita para ficar um desenho mágico, porque depois que a gente pinta, olha só, pintando de canetinha. Vou pintar toda a unha de canetinha. E pode ser de canetinha ou de tinta guache. A gente pode tirar depois, olha só. Então eles vão ter o desenho para pintar muitas vezes. E eles vão gostar muito disso. E olha com tinta agora, vou pintar o dos meninos. Porque para os meninos eu desenhei o carrinho. E depois de pintado, também pode ser tirado. Eu estou usando papel higiênico com álcool. Mas só papel já sai depois que estiver bem sequinho. E depois de pintado, também pode ser tirado. Olha lá. Depois que a gente pinta, a gente consegue tirar. E é uma atividade que vai ser muito legal de vocês fazerem com eles. E eles vão gostar muito. E depois de pronto, ficará assim nossa atividade. As unhas eu pintei uma de cada cor usando tinta guache. E o carrinho eu utilizei. Tinta guache e canetinha. E é isso. Espero que tenham gostado. E até a próxima aula. Beijo! Tchau! Tchau! Obrigado.